Futebol de base, bom, conseguimos a regularização da documentação de Xerém, certificado corpo de bombeiro, vigilância sanitária, alvará de funcionamento e o abitse, reestruturação da parte elétrica do CT de Xerém, constelação de um para-raio, manutenção de subestação, reformas de quadro e confecção da planta. Ampliamos o departamento de psicologia, serviço social, nutrição, análise, desempenho e equipe de apoio. Nas visitas que a gente fez lá, inicialmente a gente percebeu que havia a necessidade de se fazer um investimento um pouco maior na base. O item 4 ali é importantíssimo. Com uma semana nós fomos comunicados que o Fluminense já tinha sido, não notificado, mas alertado de que devia fazer uma obra de uma encosta que existe em Xerém. Quem conhece bem lá sabe que onde tem o prédio lá em cima existe uma encosta, ali embaixo existe uma comunidade, aquela comunidade cresceu num pedaço do terreno que inclusive era do CT, mas cresceu há muitos anos. E o Fluminense já vinha sendo alertado pela prefeitura local de que tem a obrigação de fazer a encosta, porque obviamente que se houver um deslizamento, alguma questão nesse sentido, em cima das pessoas, a responsabilidade seria do clube. Então imediatamente nós montamos uma equipe, essa equipe fez um estudo técnico, foram cotadas três empresas e hoje nós já temos uma empresa contratada trabalhando na contenção da encosta e na ampliação das obras ali para a proteção dessa comunidade que está ali embaixo, uma obra que é de obrigação do Fluminense sim, e a gente já iniciou esse trabalho. Isso é uma coisa interna lá no CT, lá de fora vocês não conseguem ver, é uma encosta interna. Conseguimos a renovação do certificado de clube formador, acho que vocês sabem o que é, o certificado da CBF, nós renovamos o certificado, quer dizer, continuamos sendo considerados mundialmente um clube formador. criamos um alinhamento de método com futsal, futebol feminino, na fisioterapia, o que é isso? Isso era um projeto do filé, quando eu fui vice-presidente de futebol aqui, o filé dizia que tinha esse sonho de que a fisioterapia do clube viesse de cima para baixo, ou seja, que os atletas já pudessem ser tratados na mesma metodologia que ele aplica no profissional lá embaixo. E aí, uma das medidas que a gente tomou foi chamar os fisioterapeutas que lá estavam e perguntar a eles se eles queriam ser exclusivos do Fluminense, que qual era o problema que a gente sofria lá em Xerém, pelo que foi passado por nós. Os salários eram muito baixos, os profissionais trabalhavam em vários outros lugares, e aí não dedicavam a maior parte do seu tempo ao Fluminense. Então nós fizemos um reajuste dentro das nossas condições financeiras, e aumentamos a carga horária de trabalho e o filé está preparando esses profissionais com o mesmo, porque o que se falava muito aqui, quando eu era vice-presidente, era que o jogador subia com um método de tratamento diferente, quando chegava no profissional tinha que reiniciar um trabalho. Então hoje, na fisioterapia, a gente vai estender isso, obviamente, para todas as áreas de metodologia do clube, mas na fisioterapia nós já conseguimos implementar. Implementamos uma coordenação de treinamento de goleiros, porque quem chegou lá, o atual gerente da base, o diretor executivo da base, fez um diagnóstico de que o Fluminense tem formado poucos goleiros ao longo dos últimos anos, e aí se entendeu que, primariamente, que isso era também uma falta de quantidade de profissionais para trabalhar melhor os goleiros. Tinha pouco profissional para trabalhar a quantidade de goleiros que nós tínhamos, e isso foi, então, foi criada uma coordenação, foi colocado um coordenador para o treinamento de goleiros. Esse profissional veio de um outro clube, do Rio de Janeiro, que fazia esse trabalho em outro clube, nós contratamos esse profissional e trouxemos de lá. Criamos a supervisão técnica, sub-20, sub-17, sub-15, Edu Guerreirinhos, vocês já devem saber, foi a chegada do Ailton, do Duílio e do Cadu. Por que esses três nomes? O Ailton é um treinador que já dirigiu muitos clubes profissionais recentemente, com uma boa atualização profissional, ficou com o sub-20, que vai ser esse treinador que vai participar da integração da base com o profissional, especialmente quando a base vier treinar aqui. O sub-17, que é a categoria que hoje tem esse salto, vocês devem perceber que a gente tem alguns atletas sub-17 já aqui, que passam direto, não passam pelo sub-20 em razão da sua qualidade, ou porque despontam mais cedo, maturam mais cedo. Então a gente botou um campeão pelo clube, que é o Duílio, de uma geração muito vencedora, e que também é treinador de futebol, formado há mais de 25 anos, que trabalhou em várias equipes do futebol brasileiro, e a gente entendeu que no sub-17 ele era um cara importante, não só pela parte técnica, mas também para dar um caráter de conhecimento do tamanho da instituição para os atletas que lá formam. E no sub-15 a gente botou o Cadu, porque quando a gente conversou, eu e o Celso, com uma reunião que nós fizemos aqui logo no início da gestão, nos disseram que essa é a transição primeira do futsal que vem subindo. Então, como ele é um atleta que foi atleta de futsal do clube, e foi atleta do futebol de campo profissional, e também é formado, enfim, tem todos os cursos de formação de treinador, nós entendemos que tínhamos que ter um atleta nascido no Fluminense que fez essa passagem para cuidar do sub-15. Para deixar bem claro, isso é uma supervisão técnica, eles discutem parte técnica. Em cima deles continua o Veiga, e foi acrescentado, na verdade, um profissional que já está no Fluminense há anos, que estava no Guerreirinho e retornou para a Gerência, que foi o André Medeiros. Então, a coordenação técnica do departamento segue pelas mesmas pessoas que lá estavam, nós não mudamos a cabeça da coordenação técnica, ela foi mantida. Nós criamos a supervisão técnica para ter esse contato do ex-atleta, que é profissional, ou seja, que estudou, se preparou. E aí no Guerreirinhos, como subiu o André Medeiros para Xerém novamente, o coordenador técnico do Guerreirinhos assumiu o lugar do André, e nós precisamos trazer um profissional para botar na coordenação técnica do Guerreirinho. Não sei se vocês sabem como funciona o Guerreirinho. O Guerreirinho são franquias das escolinhas do Fluminense, ok? E há uma supervisão técnica do Fluminense das escolinhas, porque os bons atletas das escolinhas são captados e levados para Xerém. E aí a gente também botou um ex-atleta, que também é treinador, para coordenar a parte técnica do Guerreirinhos, para acompanhar todas as escolinhas, que foi o Ronald, que também foi campeão aqui em 1995. E a retomada do projeto de intercâmbio internacional, que era algo que o André Medeiros fazia há anos atrás, há 10 anos atrás, que são convênios que o Fluminense faz com outros países, outros clubes, e esses atletas vêm treinar. A gente recentemente recebeu um time dos Estados Unidos, em Xerém. É um intercâmbio, não sei se vocês sabem também, que já existem três escolinhas do Guerreirinho fora do Brasil, na América do Sul, que é o André que também faz essa coordenação internacional, e o Fluminense tem parcerias com outros clubes lá. Isso já era projeto da gestão anterior, a gente apenas manteve. E o Fluminense tem parcerias com 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 o Fluminense